Meus amigos, é o seguinte, o monstro Tiago Silva voltou para o Fluminense, e a gente já até falou sobre isso aqui nos nossos vídeos, nos nossos programas, analisamos aí a importância, o tamanho dessa contratação, isso já foi amplamente debatido. Mas o que eu queria fazer aqui é o seguinte exercício, cara, a gente comparar o Tiago Silva com as maiores contratações do Fluminense na história, pelo menos na história recente do Flu, e aí a gente tem vários nomes aí, de calibre, de peso, de jogadores que foram contratados pelo Fluminense nas últimas décadas. Então, além do Tiago Silva, a gente tem o Marcelo, que também chegou recentemente o retorno de um ídolo, do Romário, que chegou lá atrás, naquele Fluminense galáctico montado pela então patrocinadora do Fluminense, o Fred, o Deco e o Ronaldinho Gaúcho. Acho que a gente tem que montar aqui uma prateleira, é isso? Mas como eles chegaram, né? É, como eles chegaram. O momento que eles chegaram. Eu acho que sim, e não para o que foi, né? Até porque o Tiago Silva, a gente não sabe o que vai ser nesse retorno, né? Olha lá, qual é a maior contratação do Fluminense no século? De volta após 16 anos, será apresentado o Tiago Silva aí no Flu. E aí acho que dá para a gente fazer a ordem aí, né? Mexer um para cima, um para baixo, enfim. É assim, porque se for como chegou, eu acho que o do Ronaldinho aí vai acabar entrando em último na expectativa, porque ele estava numa baixa enorme, né? Era um jogador ácido. Ele estava no Querétaro, né? Mas ele estava, é, estava vindo do México lá, sumindo. Não, e ele estava quase indo para o Vasco, né? Que tem a fatídica entrevista do Eurico Miranda falando que o Ronaldinho é 99% do Vasco. É, tanto que ele foi uma decepção enorme, né? A expectativa era baixa e se tornou uma realidade pior ainda. Perfeito. Assim, eu confesso que eu sou muito ruim para lembrar de algumas situações. Momentos históricos. Não, é, cara. Por exemplo, você falou do Ronaldinho vestiu a camisa do Fluminense, né? Quando foi falado lá no nosso grupo, que faríamos essa dinâmica, eu falei, caracas, velho, pode crer. Ele jogou. Nem lembrava. Porra, nem lembrava. Então, eu acho que assim, não vai dar para a gente fazer a dinâmica aqui de mexer, de mover para baixo, para cima. A gente vai na fala mesmo. Mas eu acho que assim, a última colocação eu acho que é do Ronaldinho mesmo. Eu acho que está bem entregue. E aí eu já queria puxar um outro nome. E aí eu vou ser criticado. Eu sei. Marcelo. Sabe por quê? Ele tem o impacto de um título de Libertadores, que é uma parada gigantesca. Beleza. Mas assim, ele já era reserva do Real Madrid. Por exemplo, o Thiago Silva, ele é um cara que estava jogando. Que se não fosse uma decisão dele... É, o Marcelo, na verdade, ele estava no Olimpiakos, né? Não, eu digo assim, ele já vinha de uma reserva no Real Madrid. Tá, antes. Entendeu? É, antes. Então, esse que é o ponto. Há um bom tempo. Eu acho que ele conseguiu até ficar um pouco mais, até pela gratidão e tudo mais, assim, do Real Madrid. E aí, depois, ele vai para um cenário completamente alternativo e depois vai para o Fluminense. Então, óbvio que a gente já falava, né? Pô, esses caras são diferentes. Eles vêm para cá, mesmo que eles estão com 30, com 40 anos, 38, os caras deitam aqui, né? Mas eu não tinha uma expectativa do tipo, nossa, o Marcelo vai sobrar. A gente sabe da questão física e tudo mais. Mas ele tem esse impacto de Libertadores. Mas fica aí a critério de vocês. Era uma contratação mais esperada que a do Thiago Silva. Porque o Thiago Silva, ele acabou machucando um pouco do coração do torcedor do Fluminense, né? Porque ficou remoendo, ele ficava adiando. Não prometeu não voltar logo. Ele criou uma expectativa, apesar de não estar bem, digamos assim, tecnicamente, não aparecia mais nos grandes cenários do futebol europeu há muito tempo. Ele criou uma expectativa porque o cara queria pra caramba, ele mostrou que era Fluminense pra caramba. E queria dar tudo pra fazer, render o máximo que ele poderia diante da sua qualidade física de momento. Então, assim, eu acho que a expectativa do Marcelo é maior que do Thiago Silva, por mais que o Marcelo entregasse menos que o Thiago Silva. É estranho. É, e o Marcelo, o Marcelo tinha uma parada que gerava uma dúvida no torcedor do Fluminense se ele ia vir, né? Porque o torcedor do Botafogo imaginava que ele fosse voltar pro Brasil e encerrar a carreira no Botafogo, que era o time de infância dele, né? E muito pelo contrário, né? Ele não só não volta pro Botafogo, como ele volta pro Fluminense, é campeão da Libertadores e ainda declarando um amor absurdo ao Fluminense. Eu acho que eu não colocaria o Marcelo agora não, cara. Eu acho que eu colocaria o Romário, cara. Porque o Romário, quando ele vai pro Flú, ele já tinha passagem por Vasco, Flamengo, e assim, já tinha sido campeão de tudo com o Vasco, com o Flamengo, já tinha sido... Já tinha rodado tudo, né, Tatá? É, já tinha sido artilheiro do Brasileirão em 2000... Depois ele é de novo com o Vasco em 2005, né? Com 41 anos e tal. Mas se eu não me engano, a passagem dele pro Fluminense é 2002 ou 2003, que é quando o Fluminense leva o Edmundo, leva o Ramon, leva o Felipe, leva o Romário, leva... Foi depois do último grande momento da carreira do Romário, que foi no Vasco, né? Eu acho, eu posso estar redondamente enganado, tá? Eu também não tenho a memória tão boa, mas eu acho que ele tava no Catar. Porque depois ele vai pra Austrália e aí volta pro Vasco. No Adelaide? Isso, que aí depois do Adelaide ele volta pro Vasco pra fazer o gol mil. Se eu não me engano aqui, era já um Romário em extrema baixa, assim, né? Apesar de ser um jogador fantástico, que foi o gênio... Apesar de ser o Romário, né? É, o Romário dispensa apresentações. Eu colocaria ele agora, cara. E pra um time que ele seria só mais uma peça de outros protagonistas que tinham, né? É que o Romário, ele era quase que um... A cereja do bolo. Ele era um desejo muito antigo do Celso Barros, né? O Celso Barros era o presidente da patrocinadora ali do Fluminense, que queria ele de qualquer jeito, né? É que eu acho que tem um ponto importante, que o momento do clube também interfere muito, né? Em termos de expectativa, né? E isso acaba sendo contagiante, né? Do tipo assim, imagina se o Thiago Silva, ele vai pro Fluminense logo após a Libertadores. Porque o Fluminense hoje, ele tá num momento complicado. Tá num momento ruim. Fluminense, assim, cara, ver o jogo do Flu hoje tá sendo uma loucura, cara. Tá muito, muito, muito estranho, muito ruim. E se ele vem depois logo... Ganhou a Libertadores, puta, anunciou o Thiago Silva. Nossa, ele vem com um peso muito maior do que já é grande, né? Nesse momento já é gigante. Mas se ele anunciou logo depois a Libertadores, então o momento do clube, eu acho que interfere também... É o timing, né? É, interfere também nessa nossa análise. Eu confesso que eu não lembro o momento que o Fred foi contratado, que o Deco foi contratado, que o Ronaldinho foi contratado. Então, assim, eu tô tentando aqui puxar só como um cara que recebeu a notícia ali, entendeu? De que fulano ia botar pro Fluminense. Porque essas nuances, assim, é muito mais o torcedor do Fluminense que vai conseguir resgatar o sentimento da parada, né? Pra gente é mais difícil fazer. O Fred, eu acho que foi uma puta contratação na época, cara. Foi uma parada surreal. A gente tá considerando a primeira compra do Fred, né? É, a primeira, a primeira. Não a última agora. A primeira. Essa eu achei foda. Essa é fantástica. Eu vou falar assim, eu já tenho o meu primeiro lugar aqui. O meu primeiro lugar é o Deco. Pra mim foi a maior contratação do Fluminense, porque o Deco tava no Chelsea, pô. Quando o Fluminense contrata, era uma parada inimaginável. Ninguém imaginava que o Deco jogaria no Brasil, pô. Isso não era falado na época, tá ligado? Sim. Ele já era campeão de Champions, campeão de Premier League, campeão de tudo. É, tinha jogado Copa com Portugal ali, com Filipão. É porque, tipo assim, esse argumento, né? Poderia jogar a favor do Ronaldinho também. Só que é um timing totalmente diferente. O Ronaldinho foi o melhor do mundo em 2004 e 2005, né? O Deco, cara, ele já não tava no auge dele, Deco. Mas era uma contratação... Eu posso estar redondamente enganado, tá? Mas no meu escopo, assim, na minha lembrança, era uma parada inimaginável o Deco vir pro Brasil. Quando o Fluminense contrata... Eu lembro até que é uma negociação que demora, que se estende, que fica uma novela, um tempão. E o Fluminense consegue contratar o Deco. Eu falo, cara, o Fluminense conseguiu contratar o Deco. Foi uma parada muito surpreendente, assim. E ele, pô, não precisa nem falar o que ele jogou no Fluminense. Era muito fora da realidade do que a gente vê hoje, né? Sim. Porque depois o Botafogo trouxe o Sidorff e tudo mais. Mas não era uma parada que acontecia toda hora. Não era, pô. Não era. Ele tava com uma idade boa ainda, né? Não voltou, tipo, velhaço, tipo o Thiago Silva, por exemplo. Bom, vamos fazer o seguinte, então? Vamos cada um montar só, só uma brincadeira aqui. Eu vou montar a minha primeira aqui, colocando. Colocar, obviamente, começar lá pra baixo, né? Então, pra mim é Ronaldinho Gaúcho, no sentido de ter menos impacto. Pra mim é Ronaldinho Gaúcho. Aí depois eu coloco Marcelo. Pode me chamar de louco. Romário. Eu vou de Thiago Silva, Fred e Deco. Essa é a minha ordem. Tá, a minha é quase parecida. A minha é Ronaldinho Gaúcho. Romário. O Marcelo é complicado colocar ele nessa situação massa. O lance do Thiago Silva e do Marcelo é porque eles têm a relação de ídolo com a torcida, né? Muito grande, é. Quando o Fred se torna um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E o Deco se torna um dos maiores jogadores que vestiram, né? Em questão de qualidade técnica. Mas o Marcelo e o Thiago Silva, e eu acho que o Thiago Silva um pouco menos, eles acabam mexendo com o lá torcedor. Porque não é só tipo um craque que tá vindo. É o cara que, porra... O Ronaldinho Gaúcho... O cara, é nosso sentimento, pô. Tem uma parada que é tipo assim, o Flú deu um chapéu no Vasco e também foi maneiro pra cacete pra eles na época. Mas ele já tinha vestido a camisa do Fla, ele não era um ídolo, igual você tá falando. Então tem uma outra... E tava embaixo, tava vindo do Querétaro e tal, não tinha jogado bem no México. Então é uma outra... Eu acho que ele em último aqui tá bem justo. Depois o Romário, por coisas parecidas que a gente falou aqui, também já tinha vestido a camisa dos rivais, sendo ídolo nos rivais, campeão nos rivais. Era mais um grande desejo do Celso Barros de montar um galáctico ali no Fluminense. Depois, cara, eu acho que eu vou ficar... É, não vai ter o que fazer, é isso mesmo. Vai ter que ser Marcelo, Thiago Silva, Fred e Deco, cara. Vai ter que ser isso. Eu acho. Eu acho. É. Se o critério é a gente definir o que foi a grande contratação, apesar do hype, pra mim, do Marcelo e do Thiago Silva serem maiores, o que o Deco acaba fazendo... Ó o Lucas Vecch aí, ó. Aí é loucura, hein? Fazendo voto aí, hein, Lucas Vecch. Não vai mostrar tua senha pro Brasil aí, não, hein, Lucas Vecch. É, sim. Ele tirou rápido. Não sabia se o olhinho tava ativado, tava aberto. Ele ia mostrar a senha. Depois dessa, esquece. Depois dessa, a gente fecha o vídeo, né? Depois dessa... Obrigado. É melhor pro cara não se expor aí. Mas eu acho que a gente acabou. Tô fazendo uma leitura de todas essas contratações. Pra mim é Ronaldinho, Romário, Thiago Silva, Marcelo, Fred e Deco. Boa. É. Então, é por aí, cara. Acho que a gente entrou no consenso de que o Ronaldinho fica em último, em termos de importância. E o... É que o Ronaldinho também era uma marca absurda, né? Ele é importante pra um outro fator, né? Sim. Mas o... Acho que juntando tudo, todos os contextos, o Deco foi a contratação mais foda desses Fluminenses. E só pra deixar... O Tricolor pode discordar, né? É, eu ia falar só isso mesmo, né? Pra deixar claro pro torcedor Fluminense que nós não temos esse sentimento, essa paixão que vocês têm com esses caras que vestiram a camisa. Então, às vezes, a gente cometeu algum crime aqui, mas pega leve, vai na boa, deixa o like, compartilha e se inscreveu no nosso canal. É, Galeve, não. Pode xingar. É pra isso que a gente tá aqui. Pode xingar também, não tem problema. O salário do Vitor López foi aumentado. Tem a senha do Vec. Olha lá. Fred foi o mais votado, Marcelo o segundo, Deco o terceiro. Tiago Silva, Romário... Olha lá. O Romário e o Ronaldinho ficaram certos na minha escala aí, ó. Aí, acertei até o terceiro. Até o Tiago Silva acertei. Eu ainda coloquei o Marcelo lá embaixo, né? Até antes do Romário. É porque o Fred é muito ídolo, né? Então, a galera tá tomando como voto o que eles fizeram depois. Não o momento que eles chegaram. A gente analisou muito o momento que eles chegaram também. A nossa análise é o momento da contratação. Porque é uma parada, eu tenho certeza. É porque o pós do Tiago Silva a gente não tem. Fica prejudicado. E outra coisa. Por exemplo, se o Marcelo não tivesse vencido a Libertadores, só com as atuações, enfim... Era abaixo do Deco, certo. Era outro papo. Era outro papo. Mas... Enfim, é isso, né? Bem, beijo, beijo, né? Não fomos tão mal, né? Não, tá bom, mal. Tá bom, tá bom. Beijo pra vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Vídeo sempre aqui pra vocês no... De sola. Beijo. Tchau. Valeu.